e aí galera do canal android mais uma gameplay então deixa seu like aí pessoal e snowboard default face eu vou clicar aqui para iniciar toque para começar ok toque passe de nível para ganhar prêmios melhores ok 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 é nóis é nóis como eu falei pessoal deixa aquele like lá se inscreva no canal e tamo juntos só esperar aqui né vamos ver aí a introdução do game travis reis vamos voltar com tudo continue arrasando nas corridas e talvez eu consiga um lugar para você no meu filme for fez o que toca para continuar esse aqui é o meu amigo deus ele vai ajudar você a voltar para a elite fala aí que bom que você voltou vou lhe dar uma caixa de equipamentos para começar com o pé direito vamos então pegar o nosso equipamento aqui né abra já o drone abrir a caixa pegamos a nossa prancha aeros light melhor dizendo né equipar o que que prancha irada vamos dar uma volta com ela na british colombia columbia que é o nome da da corrida que a gente vai fazer agora essa é a tela de preparação para a corrida aqui você pode ver os objetivos conferir os prêmios e até mesmo trocar seus trajes ok aqui ficou seus trajes e a sua prancha o seu bônus de pontuação é o bônus total de todos os índices que você ganhou correr aperte o botão correr para mandar ver ok tô ficando 10 mil vezes aqui ainda nada nada caramba antes você avisar isso daí já tava clicando can ball giros lençam mais estiloso e vale mais pontos tudo bem tudo bem no começo deve ser o tutorial né pra gente ver como é que o game funciona arraste o dedão direito para guiar o dedão direito né como sempre no meu smartphone pegue 4 marcos verdes ok arraste para começar arrastei vamos com tudo bicho essa visão aqui cara nem ruim aqui no botão aqui no botão no botão não na parte ai caramba na parte direita do meu smartphone eu controlo o nosso snowboarder não sei se é assim que se fala mas tudo bem caramba difícil pra cacete cara vai bater nessas árvores ai será que eu consegui pegar 4 não sei se eu peguei 4 voltando a base mas a gente controla o nosso personagem aqui no lado direito do da tela do meu smartphone só ir arrastando para um lado e para o outro ok isso que eu chamo de corrida você tem o dom compra mais missões para ganhar caixas de recompensa tenho dom nem sei jogar isso aqui eu tenho dom pegar o prêmio então vamos pegar nosso prêmio né vou escolher um drone aqui com a caixa traje parabéns balte collection equipar belo traje todo inter novamente a sua pontuação agora vamos botar para quebrar ok essa barra mostra seus prêmios de missão eu quero correr cara eu quero correr então vamos lá vou prestar um pouquinho de atenção aqui no jogo pessoal mas tudo bem os botões de agarra já ficam no canto esquerdo da tela segura um deles enquanto estiver no ar para fazer mais pontos vocês entenderam então bora lá toque para começar vou falar menos pessoal para poder ter uma concentração melhor aqui aqui a gente conta nossa tentando controlar melhor nossa opa a câmera mudou opa aqui o botão fiz uma aqui são os quatro botões que tem de pontuação dois mil quinhentos sete pontos ó mandamos bem de novo será forte sádio grave o opa arrasei arrasei ok conseguimos aí uma bela pontuação eagle horn voltando a base tudo bem tudo bem a gente saiu bem nessa pontuação final aqui continuar faça dormir dois mil quinhentos pontos a gente fez mais que cinco vezes a pontuação pegar o prêmio escolher qual caixa abrir abrindo a caixa vamos lá né drone de hobby drone de hobby pegue ligamos o drone vamos ver pra que serve não sei pela volta está na hora de você conhecer nosso fotógrafo corte surface no no nós o chamamos de classudo fala aí estou procurando lugares para filmar o forte fez ouvi dizer que você anda arrasando por aí quando vir meu ícone na colina mande manobras irados para que eu tire foto de você ok né vamos ver como é que é o ícone desse fotógrafo para ver se a gente consegue fazer as manobras bem radicais aí pra ele filmar a gente galera carregando aqui beer pole arraste para começar toque para saltar baixo arraste para cima para saltar alto ok entendi já pega aqui pula caramba manobra 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 opa super bem manobra de novo oi oi nossa cara eu só não gostei desse tipo de câmera aqui no começo pessoal mas tudo bem oi 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 o Não, melhor não pessoal Bom, eu vou ficar por aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado da gameplay Deixa aquele like, se inscreva no canal Até o próximo vídeo, valeu Ganhamos uma prancha Belmar É isso aí, fui